Boa noite, Peraqued, boa noite. Você que está pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta ou desejo de esclarecimento, vá na descrição de comentário e deixe lá a sua pergunta. Nós rapidamente vamos te esclarecer, ok? Ok? Caso alguém deseje fazer a consulta, procurando-nos para fazer algum trabalho, que seja uma ração, volta da pessoa amada, um pacto de prosperidade, uma abertura de caminhos ou alguma coisa específica sul, como uma separação, algo assim. Entre em contato pelo telefone que está passando aqui abaixo na tela, 5532-991848102. Atendemos pelo WhatsApp e na consulta podemos ligar para o seu celular em qualquer lugar do território nacional, te dando mais capacidade de ir para outro lugar para poder atender, fazer consulta à vontade, ok? Vamos falar sobre o trabalho e a simpatia de hoje. Trata-se de você trazer para mais perto de você a pessoa amada, fazer um pedido. Um pedido a quem? A qual a energia? A simpatia, a poderosa cigana das almas. Uma entidade que vai te ajudar, vai acolher essa tua súplica, vai te dar total condições de resolver da maneira adequada que você necessita. Está aí uma entidade que estará presente naquele instante que você está chorando, naquele instante que você está no seu limite de sofrimento. Para que você, como que você vai fazer essa simpatia que ela é objetiva e para que você vai, assim, irradiar o seu pedido? Como você vai irradiar ele? O ponto de força dessa simpatia trata-se de uma entidade das almas. Então, é o cemitério. O que você vai precisar? Uma rosa vermelha, uma fita vermelha e uma vela branca. É a caneta. Como que nós vamos fazer? Você vai pegar essa fita aqui, não precisa ser uma fita muito grande não. É bem simples, preste atenção. Você vai pegar essa fita e vai escrever o nome da pessoa amada que você está pedindo para a cigana das almas interceder e te ajudar. Seja fazendo um pedido, seja trazendo essa pessoa ou acalmando ela alguma coisa do seu interesse. Você vai escrever o nome aqui. Se você sabe o nome completo, obviamente, da pessoa amada, você coloca o nome completo. Você escreve direitinho. Pronto. Você vai agora pegar essa rosa vermelha e você vai dar sete voltinhas aqui com essa fita. Uma, duas, três, opa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima você vai vir aqui e vai fazer uma chamadinha aqui, um lacinho aqui. O meu pedacinho de fita é bem restrito aqui. Então vai ficar coisa bem discreta aqui mesmo. Pronto. Está direitinho aqui. Coloquei aqui. Está certo. Ao fazer isso aqui, eu vou colocar aqui e vou agora acender a vela branca. Após fazer isso, feito isso aqui direitinho, você vai conversar com a entidade. Pedir o apoio e explicar o que está acontecendo. Conversar mesmo. Pedir, olha, eu quero que essa pessoa se aproxime mais tranquila. Quero que ela volte. Estou um tempo sem conversar com ela. Estou um tempo sem estar afastada. Está separando, está querendo sair de casa. Volte, pode ser de você menina para menino ou pode ser do menino para menino. Ou pessoas do mesmo sexo. Essa entidade, ela te intercede, te ajuda. Não tem essa divisão de elementos de energia ligada à sexualidade e nada a ver, não. É energia para trazer, para te ajudar e para realmente abastecer você de conquistar e conseguir o seu desejo ser realizado. Terminando a vela, o que você vai fazer? Você vai chegar com essa rosa aqui, você vai lá no cemitério e vai colocar do lado direito do portão. Se você está à vontade para entrar lá dentro, você pode entrar lá dentro e ir em uma cova abandonada e colocar lá e oferecer para a cigana das almas. Pedir para ela corrigir e te ajudar a resolver essa situação. É um ritual simples, objetivo, não estou bem assim simples, né? Você tem dificuldade porque não tem um cemitério na sua cidade, na sua região, muito difícil. Então você vai ter que encontrar um local onde tenha árvores, vai adentrar lá, sem trilhas. Vai adentrar e vai colocar do lado de uma árvore, tá? Não precisa ser uma árvore frutífera, uma árvore específica, só não pode estar muito feia, morta. Você vai colocar lá e pedir para a cigana das almas corrigir para te ajudar. É simplesmente isso, é simples. Essa é mais uma simpatia no nosso canal. Meu nome é pai André Silva, estou aqui para te ajudar com um trabalho mais forte, casa e psíquica, uma ração, parte, prosperidade, uma energia mais específica para separação. O telefone para contato passa na tela 5532-99184-8102. Entre em contato conosco, não fica chorando, sofrendo, deixando te derrubarem. A gente vai te ajudar a sair fora disso, derrubar quem for que seja antes que... Porque se é para chorar desespero, chora outra pessoa e não você. Temos essa postura para te ajudar. Então, a partir desse momento, quero que você tenha condição de resolver suas coisas. Entre em contato conosco nesse telefone que está passando aqui. Agende sua consulta, tá? A consulta é feita com a cigana Leila. Ela vai, assim, nos rituais, isolar bestiais, obsessores, eguns e vai conseguir criar um ambiente blindado para você ter todo o esclarecimento, definições e detalhes do que está se acontecendo. E com orientações espirituais, se possível, realizar um trabalho ou um ritual específico que você mesmo pode fazer. Entendendo? Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito. Traga para nós a situação que nós vamos te acolher e te ajudar. Não chore, não fique triste. Fora do Brasil, pode entrar em contato. As transferências são pelo Westeruni, o PayPal. E podemos também parcelar o pagamento de um trabalho em cartão de crédito, pelo sistema PicPay, em 12 parcelas. Que a cigana das almas te ajude e te dê uma excelente energia. Axé! 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 If 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 Tchau.